Se alguém pedir a teu lado Que na música de um fado A noite não tenha fim Lembra-te logo de mim Lembra-te logo de mim Cá mané Hã? O que? Está feito Está feito? Cá mané, estamos todos alopeados com isto Isto está uma grande gravação Isto contou-se tudo Hã? Cá mané, isto está perfeito Está uma grande interpretação Deixei atrás os erros do que fui Deixei atrás os erros do que quei Isto é a voz do cá mané E que não pude haver Porque a hora flui E ninguém é exato não feliz Não sei se vou cantar para cima ou para baixo Ou se vou andar para cima Não, não, não O que pede isso não é a tua voz O que pede isso é É a situação harmónica ou melódica Do tema, não é? É isso, a entrada é isso É isso É do caraças Essa nota que tu soubes aí É frata por todo lado São as palavras que eu digo Meu abismo e meu abrigo Partilham de pão e espanto Lucidez que desatina Chão sagrado onde germina A semente do meu canto Se um dia As não merecer Que as não consiga dizer E que eu deixe de cantar A semente do meu canto A semente do meu canto